Ah, 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 o terror vai começar! 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 A sua maniça é a cor, do serra corada, a força soltando o terror. E lá daqui, bancada, é a maior bancada, é a força solta e soltando o terror. Maior da capital, e também a rei, sou a força jovem, o terror vai ser, a força é nós, a rei, o nosso paletone só sabe correr, a força é nós, a rei, quem manda nem morrer é que só trazer. A rei, meu paletone, quando o violão se calou, o serra corada, a força soltando o terror. E lá daqui, bancada, é a maior bancada, é a força jovem, só soltando o terror. Maior da capital, e também a rei, sou a força jovem, o terror é que a força é nós, o terror é que 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 o